Esse é o mundo do Elmo! Elmo está muito feliz em ver vocês hoje! E a Dorothy também! Diga oi, Dorothy! Ela disse oi. Vocês podem adivinhar o que Elmo está pensando hoje? Eita também! Sim! Vocês sabem... Vocês sabem... Cachorros! A Dorothy tem uma pergunta. Como você passeia com... Cachorro? Vamos perguntar ao Sr. Noodle. O Sr. passeia com o cachorro! Espera um minuto. Onde está o cachorro, Sr. Noodle? É um cachorro de mentira! Sr. Noodle tem um cachorro de mentira! Uau! Sr. Noodle realmente gosta daquele cachorro! É! Certo! Passeia com o cachorro, Sr. Noodle! Passeia com o cachorro! Está debaixo da perna dele! Passeia com o cachorro! Tome cuidado, Sr. Noodle! Toma cuidado! O Sr. está bem? Segure, Sr. Noodle! Segura! Com sorte! Passeia com o cachorro! Não se arrasta! Levanta! Segura, Sr. Noodle! Dorothy quer falar com outra pessoa! Como se passeia com o cachorro? Dorothy, é assim que eu passeio com o meu cachorro! Vamos, Bo! Por aqui! Vem, Bo! Vamos! 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 Dorothy, é assim que eu passeio com a minha cachorrinha! Vamos, menina! Agora, Elmo vai perguntar para um bebê! Oi, bebezinho! Como você passeia com o cachorro? Obrigada, bebezinho! Olá! Os cachorros têm sentimentos como você e eu! Como você sabe o que o seu cachorro está sentindo? Vem! Olhe atentamente! Esse é o Sr. Ele é um cachorro muito emotivo! Nos mostre como você fica quando está feliz, Sigmund! Vamos, Sigmund! Como quando você ganha um osso! Isso te deixa feliz! E sabe o que você vai ser! Agora, nos mostre como você fica quando está triste, Sigmund! Quando você não consegue encontrar seu osso delicioso! Hum! Hum! Sabe, você fica triste assim! Espere! Segue! Aonde você vai? Oh! É assim que seu cachorro fica quando ele quer jogar basquetebol! Ah! Isso é tudo sobre sentimentos caninos! Ah! É uma vida de cão! Ah! Ah! Mas como o Elmo pode aprender mais sobre cachorros? Ah! 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 E os cachorros têm ótima audição! Ah! 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 Cão! Ah! Ah! Espere, 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 espere. El, tem uma pergunta. Os cachorros têm trabalho? Isso mesmo, Elmo. Os cachorros têm trabalhos muito importantes. Há cachorros policiais que ajudam a polícia. Uau, um cachorro policial. Uau. E há cachorros artistas que se apresentam em circos. Ah, Elmo ama o circo. Hã? Olha, vejam. Dorothy está imaginando Elmo como um cachorro se apresentando num circo. Alguns cachorros também têm trabalhos puxando o trenó. Bom trabalho. Vai, vai, vai. Cachorro, cachorro. O cachorro está passando com o seu cachorro. Ou talvez o cachorro esteja passeando com o seu nudão. Cachorro, 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 cachorro Chica-chau, cachorrinho Tchá-chau Tchá-chau, tchá-chau 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 Ai, obrigada, cachorrinhos Ai, é tanto amor Muito bem, ajude o Elmo a pensar no musical de hoje Oh, outra abertura, outro espetáculo O que você tem pra nós dessa vez, Elmo? Ah, bem, espere, Cortina, Elmo está imaginando alguma coisa Fera dos Concertos por Musical E se o Elmo fosse um especialista em concertos? Isso, a história de hoje se chama... Deixa-me dizer, deixa-me dizer, por favor. Pode falar, cortina. Elmo, fera dos concertos? Vamos ficar... E você? Você pode ser um fera dos concertos também. Vamos lá! Vamos imaginar uniformes de fera dos concertos. Elmo agora está de macacão. Somos os fera dos concertos e vamos consertar. Então se o problema surgir, é só nos chamar. Nós temos ferramentas para podermos usar. Colamos, limpeamos para tudo reparar. Se precisa de um concerto, então é só nos chamar. Os fera dos concertos, nós podemos consertar. Agora nossa história começa num parque. Numa grande cidade. Vamos lá, vamos imaginar o parque. Puxa, concertos! Concertos! Precisa de algum concerto, gente? Não, obrigado. Com licença, senhor. Precisa de algum concerto? Não, não, eu estou bem. Alexandre, o Elmo perde os concertos e vai estar alto para concertar. Você está bem? Não, o meu Pula Pula. Ele acabou quebrando em duas partes iguais. Sim. Ao meio, ao meu. Pula Pula quebrou o ao meio. Estava brincando e ele quebrou. E a diversão acabou. Agora não dá mais pra brincar. Quebrou em duas partes. Ficou feio? Quebrou. Ao meio, ao meu. Pula e saltar. E o meu brinquedo quebrou. Acabou. Agora não tenho mais atenção. É muito triste que recebi tão. Acabou. O meu brinquedo quebrou. Bom, não se preocupe, menino Pula Pula. É o meu fera dos concertos. Você consegue consertar o meu Pula Pula? Vamos, fera dos concertos. Vamos arrumar o Pula Pula juntos. Desse jeito. Bate, bate, bate. Aperta. Os meus dos concertos vão ajudar. Vamos lá. Bate, bate, bate. Aperta. 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 Ah, ele tá inteirinho de novo. Conseguimos para os concertos. Obrigado por consertar meu Pula Pula e por deixá-lo novinho em folha. De nada. Bom trabalho, Elvo. Obrigada. Mas não pude deixar de notar que consertou uma coisa que quebrou ao meio. Será que foi uma coincidência ou foi planejado? Ah, Elvo não sabe disso. Ah, não. Céus, parece que temos metade da resposta. É o senhor mágico que está fazendo. Ora, usando mágica, é claro. Estou tentando cortar esse cachorro quente pela metade. Eu sou um grande mágico. Cortar é o que eu faço. Com mágica eu pego assim e corto em pedaços. Eu estou tentando o meu lanche cortar. O grande metadine vai se revelar. Quebrou a estátua, atrapalhou. Não foi minha intenção. Agora tem sujeira. Acho que ficou maneiro. Ei, quebrou o meu carrinho. E não foi devagarinho. Nosso banco preferido? Não estou arrependido. Não estou arrependido. Não se preocupe, a almofera dos concertos vai arrumar. Mas a almofera dos concertos tem que consertar primeiro a varinha do senhor metadine. Obrigado. Não faço ideia de qual é o problema dela. Bom, parece meio curta. Minha nossa! Minha varinha quebrou ao meio. E agora? Onde está a outra metade? Ah, 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 ah. Elma está vendo. Está na sua outra manga. Agora vamos consertar a varinha mágica. Mate, mate, mate. Apertar os caras dos concertos vão te ajudar. Mate, mate, mate. Apertar a sua varinha vamos consertar. Prontinho. Ei! E quanto ao nosso parque? Ainda tá uma bagunça Vamos lá, Sr. Metadine Vamos usar sua varinha para deixar as coisas inteiras de novo Eu vou usar o velho Abracadabra Vamos deixar isso Vamos deixar isso Vamos deixar as suas partes juntas Vamos lá e a dança não vai Vamos lá Nós vamos usar Nós vamos fazer E agora tudo ficou 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 Obrigado, é o modelo Eu agradeço, Sr. Metadine Você criou um modelo? Bela história, Elmo Ah, obrigado, Cortina Ah, e obrigado, fera dos concertos Elmo não teria imaginado esse musical sem você Vamos encerrar Foi o musical do Elmo É o musical do Elmo É o musical do Elmo não tem Tchau, tchau Esse é o mundo do Elmo Elmo está muito feliz em ver vocês E a Dorothy também Diga oi, Dorothy Adivinha o que o Elmo está pensando hoje Ah, eles são tão fofos Onde você vai, bebê? Volte aqui Volte aqui É Bebês Sabe? Bebês Dorit, você está cuidando de bebês? E a Dorothy está pensando em bebês também Dorit, você tem uma pergunta? Sim, ela tem Como se brinca com o bebê? É uma pergunta muito boa, Dorothy Dorothy, vamos perguntar ao Sr. Nudo Observem, bebês Oi, Natasha 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 é um bebê Sr. Nudo pode brincar com a Natasha O que ele está fazendo? Brinque com a Natasha Ah, ele quer que a Natasha jogue xadrez Bebês não sabem jogar xadrez Isso é muito difícil para um bebê Sr. Nudo, bebês não jogam xadrez Fim de jogo Tenta outra coisa Alguma coisa mais fácil que os bebês possam jogar Baseball Baseball Bebês não sabem jogar beiseball A Natasha não consegue jogar tão longe Viu? Sr. Nudo Por favor Por favor, brinque de um jogo de criança com a Natasha É o que os bebês gostam, Sr. Nudo Escondeu Isso é legal Ela sabe como brincar disso Eles gostam disso Assim é que se brinca com o bebê Natasha, para comigo Ah, minha nossa Ah, o que foi, Dorothy? Ah, tudo bem A Dorothy quer perguntar para outra pessoa Como você brinca com o bebê? Dorothy, é assim que eu brinco com o bebê Sarah 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 Dorothy, é assim que eu brinco com o bebezinho É assim que eu brinco com o bebê Achou 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 Obrigada, Dorothy E muito obrigada, bebês Agora Elmo vai perguntar para um bebê Elmo tem que se abaixar para isso Oi, bebês Escuta, bebês Como é que a gente brinca com bebês, ah? Obrigada, bebês Conheça seu bebê Isso é o que você tem que saber As partes importantes de um bebê São os braços, as pernas, a fralda e a boca A boca tem três posições Para cima Para baixo E cheia Pode estar virada para cima O bebê está feliz e é fofo É quando os bebês ganham muitos carinhos Mas não somos adoráveis São só o amor de gozo Quando a boca está virada para baixo O bebê está triste ou com fome Ele chora a qualquer hora do dia ou da noite Quando a boca está cheia O bebê está comendo E o choro para E agora o que mais os bebês podem fazer? Primeiro eles podem deitar Depois eles aprendem a sentar A seguir aprendem a levantar E aprendem a cair E logo eles estão em movimento Engatinhando Depois andando Eles têm seus altos e baixos E eles continuam crescendo Crescendo e crescendo Até que viram crianças grandes Tchauzinho, bebê! E as crianças se transformam em adultos Todo adulto começa como um bebê Até mesmo você Viram? E são bebês! Nós somos muito fofos! Coutinho, coutinho, coutinho Elmo já foi um bebê também Ah, Lolin! Adoro que você está imaginando o Elmo como um bebê Engatinhando! Cacacucu, 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 cacacá Agora ela está imaginando o Elmo como um patinho Agora ela está imaginando o Elmo como um passarinho Saindo de um ovo Olha lá, tudo Piu, 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 piu Oh, nossa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos imaginar que somos pilotos de avião. Avião, o musical. Ah, legal. Imaginou bem, copiloto. Agora nossa história começa com alguém que precisa voar. Mas onde ela está? Eu preciso voar, rápido. Onde a senhorita pinguim precisa ir com tanta pressa? Eu vou te contar. Vou me casar às onze horas. Às onze? Lá onde o frio é de amargar. Muito frio. Meu moivo é amoroso, batei peixe gostoso. No polo sul tem que me levar. É. Ah, então você vai se casar no polo sul às onze horas. Isso, isso. Ah, e que horas são agora? Ah, o ponteiro menor está no sete. E o maior está no doze. Então significa que, ah, são sete horas. E temos até oito, nove, dez e onze. Elmo tem quatro horas pra te levar ao seu casamento no polo sul. Oh, e o que estamos esperando? Vamos voar. Vamos lá, copiloto. Vamos cruzar os céus. Tchau! Oh, ei, copiloto. Faça o que o piloto Elmo faz. E pilotando o avião do ar. O chumanche nas alturas vou chegar. Vira o manche para tirar do final. E por um para a frente vamos aterrissar. Tchau, tchau, tchau. O que foi? O que foi? Ah, eu esqueci a aliança. Eu preciso de uma. Eu não posso me casar sem uma aliança. Oh, eu posso ajudar com isso. Abrindo a cortina na joalheria chique. É hora do café da manhã. Tem um avião na minha loja. Por que tem um avião na minha loja? Eu preciso de uma aliança para o meu casamento. Uma aliança? Olha, eu sinto muito. Acabei de vender a última agora. Pou! Mas que tal este lindo pingente que eu tenho aqui? Eu vou levar. Calma, calma. A senhorita Pinguim disse que precisava de uma aliança. E uma aliança é um círculo. Mas esse pingente tem três lados e três ângulos. Então é um triângulo. Ai, desculpe. Eu não vou mais levar. Muito bem. Infelizmente, eu não tenho círculos. Agora, se me derem licença, é hora do café da manhã. Espere. O quê? Isso é um círculo. Eu fico com ele. Espera aí. E está me dizendo que quero uma rosquinha como aliança de casamento, é... Bom, é um círculo, não é mesmo? E você acha? Uhum. Ah! Quanto tempo nós temos? Vamos ver. São oito horas. Então temos uma, duas, três... Três horas até as onze. Então vamos lá. Vamos voar. Certo. Vai na frente. Vou me casar às onze horas. O relógio está a marcar. Meu piloto é peludinho. Está indo rapidinho. O que não passou a me atrasar. Ufa! Bom, gente, relaxe. O quê? O quê? O que foi? Eu esqueci minhas damas de honra. E eu não posso me casar sem minhas damas de honra. Certo. Um lugar para achar damas de honra. Aham. É. Vamos ver. Que tal esse aqui? Vamos abrir em outro lugar para achar damas de honra. Ah! A senhorita pinguim vai achar as damas de honra aqui? Tudo bem. Eu dou um jeito. Uhul! Oh, Deus! Eu nunca vou achar minhas damas de honra. O meu casamento está ruim. Neto! Ah, olha, 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 olha. Temos uma, duas, três vaquinhas. E? Bom, a senhorita pinguim tem um, dois, três vestidos. Um vestido para cada vaquinha. Isso! Elas vão ser perfeitas. Vocês vão adorar com certeza. Tudo bem? As damas de honra já estão prontas. Quanto tempo nós temos? Bom, agora são dez horas. Só temos mais uma hora para te levar até o Polo Norte. Então vamos voar! Oh, oh, não! Oh, qual o problema? O avião está muito pesado. Oh, não chore, senhorita pinguim. O piloto Elmo tem uma ideia. Oh, ô piloto, vamos bater nossos braços como se fossem asas e vamos tirar esse avião do chão. Bata as asas. Bata as asas. Sem parar. Sem parar. Trazagem. O avião. Arrura. O avião. O avião. Uau, opa, conseguimos! Minha nossa, chegamos. Que oração? Oh, hoje em ponto, conseguimos! O casamento é novo. Juntos vamos comemorar. Só foi lá voar como se fosse a noiva, 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 noiva e noiva. Uma história perfeita termina com um buquê. Obrigado, Cortina. E obrigado, copiloto. O Elmo não ia poder imaginar essa história sem você. Vamos encerrar. Saiu o musical do Elmo. O musical do Elmo não caiu. Tchau, tchau. Bem-vindos ao mundo do Elmo. Elmo está muito feliz em ver vocês. E a Dorothy também. Diga oi, Dorothy. Adivinhem o que o Elmo está pensando hoje. Olha só. Olha só. Olha os grandes dinossauros. São animais bem grandes. E são pré-históricos. Dinossauros. Uau, dinossauros. Sim, dinossauros. Tem grandes e pequenos também. É, dinossauros. O belo dinossauro, Dorothy. Ô, 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 Dorothy. Você gosta do dinossauro do Elmo? Ah, você gosta. Obrigado, Dorothy. A Dorothy está pensando em dinossauros também. Hã? Hã? Ah, sim, está bem. Ela quer saber como você finge ser um dinossauro. Boa pergunta, Dorothy. Vamos perguntar ao Sr. Noodle. Sr. Noodle. Obrigada, Cortina. Oi, Sr. Noodle. Não, Sr. Noodle. Um macaco não. Nós falamos um dinossauro. Isso não é um dinossauro. Não mesmo. Os dinossauros eram grandes e altos. Alguns eram... Sim, eles conseguiam se apoiar nas patas traseiras, Sr. Noodle. Alguns podiam. Maior, maior, maior. Eles eram grandes como um prédio. Deambulante. Vim, é um bom trabalho. Ótimo, ele conseguiu. Ele está rugindo. Uau, uma TV-sauro. É o que pode aprender muita coisa no canal do dinossauro. Por favor, TV. Tudo bem. Obrigado. É o canal do dinossauro. Todos os dinossauros, todas as alamandas, o tempo todo. Fã de dinossauros, aqui está a paleontóloga Bones Martin, cavando a terra pelos dinossauros. Oi. Eu sou Bones Martin e sou uma paleontóloga. Eu cavo dinossauros. E faço esqueletos de dinossauros. Cagando. E aqui está um segredo sobre dinossauros. Os dinossauros andavam, eles estavam vivos. Eles não ficavam em um museu esperando a hora de fechar. Essas pernas serviam para andar, correr e, sim, dançar. Tá aqui. Você pode sempre abalançar. O seu orgulho a mostrar. Patas, patas nesse chão. A terra plena e de montão. Balance o rabo com cuidado. Senão alguém sai machucado. A leontologia é ação. Esta é a dinossauro canção. Balance o rabo com cuidado. Rato, pé forte no chão. Esta é, esta é, esta é a dinossauro canção. Como podemos descobrir a Itamar? Não. Por que você não pergunta para um dinossauro? É um dinossauro. É verdade. Eu sou um dinossauro. Eu nasci 150 milhões de anos atrás, mais ou menos. Mas eu vi tudo. Mas vamos lá, para de conversa fiada e me faz uma pergunta. Bem, o que o senhor dinossauro viu? Bom, eu vi esteroides, eu vi o sol nascer todo dia, sem parar. Eu vi as estrelas, eu vi os cometas e as rochas. E o que mais? Bom, eu vi rios para nadar e árvores com folhas deliciosas como estas aqui. E eu vi dinossauros em todo o lugar. Ah, tá. Vi grandes, pequenos, calmos, nervosos. Os dinossauros eram as pessoas do meu bairro, filho. Uau! Você tinha um pássaro no seu bairro? Um pássaro grande? Bom, nós tínhamos um pterossauro voando. Ele era um dinossauro de asas. Que beleza. Sempre no alto, com um grande sorriso. É isso aí, meu querido. Ah, o pterossauro! Vejam, vejam. Adoro te estar imaginando algo como um pterossauro. Voando sobre o bairro do senhor dinossauro, 150 milhões de anos atrás. Você fica bem com o peito. Ui! Que forma de voar! Esse é o voo do pterossauro. Olá, é um pterossauro! Ui! Não tinham apenas dinossauros. Tinham outros tipos de animais. Sacos, tartarugas, ratos... Oi, saco! Oi, tartaruga! Oi, ratinho! E crocodilos. O quê? Eles sempre estavam sorridentes. A maioria dos dinossauros comiam as folhas. O dia todo, outros comiam carne, incluindo dinossauros. Ah, o Light Hacks! Isso aí, pessoal! E era assim que era. Ah, obrigada, senhor dinossauro. De nada, meu filho. Ah, não, não vai embora, senhor dinossauro. O quê? A Dorothy quer cantar a música do dinossauro. Sim, essa é uma música bem antiga. Ah, assim como eu. 150 milhões de anos e ainda não sinto que tenho nem 145 milhões. Ah, legal! Vamos lá! Dinossauro, dinossauro, dinodinossauro. Vamos lá, pessoal! Dinossauro, dinossauro, dinodinossauro. Dinossauro, dinossauro, dinodinossauro. Dinodinossauro, dinodinossauro. Diga, tchau, tera-te. Tira-tiriu, tira-tiriu. Dinossauro, dinossauro. Dinossauro. Isso é o meu. Eu amo. Eu amo. Obrigada, senhor dinossauro. Dá um abraço! É hora de imaginar o musical! Uh, e que aventura você vai imaginar hoje, Elmo? Bom, Elmo não tem certeza, Cortina. Vamos pensar. Príncipe, o musical! Ah, e se Elmo fosse um príncipe? Ah, sou da realeza! Vossa Alteza, eu amei a coroa! Obrigado, Cortina. Mas o príncipe Elmo acha que ele precisa de mais do que apenas roupas reais. E que tal imaginar um reino real? Ah, boa ideia! Vamos lá, ajude o príncipe Elmo a imaginar um reino real! Uau, você imaginou muito bem! É muito real mesmo! Bom, agora é a hora do musical do príncipe Elmo! O príncipe Elmo é o maior! O príncipe que já existiu por precisar! Ele vai ajudar! É veloz! É arrasar! Com seus leões guardas reais! Peraí! O príncipe Elmo precisa de guardas reais! Rápido, vamos imaginar! É tudo isso! Tudo bem! Vocês são guardas ou são ratos? Somos guardas e somos ratos! Verdade! Verdade! Perfeito! Perfeito! Ai, você pode ajudar o príncipe Elmo sendo o capitão dos guardas! Vamos ao mundo do príncipe Elmo! Obrigado! Onde estávamos mesmo? Assim! Tá, 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 tá! Seja uniforme gêneês! Começamos sem demora! Vamos ajudar! Apeja! 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 Vossa Principalidade! Uma mensagem urgente das pessoas de Totim Tot! Oh, qual é a mensagem? Caro príncipe Almo, um dragão terrível está assustando nossa cidade Socorro! Assinado, a cidade de Totim Tot Ah, bom, é isso, nós temos que salvar a cidade do dragão Isso mesmo, isso mesmo Vamos, guardas reais, nós vamos para Totim Tot Nossa, vocês ouviram o que eu ouvi? Parece, parece um som moço Oh, oh, o príncipe Almo está vendo um babolê É um babolê, a solução, o sal de tente Vamos passar por ele Ah, sim, sim, vamos dançar Ah, espere, não, não, vamos, você primeiro Não vai ter jeito, isso é impossível Não vai ficar parado o tempo suficiente para passar Não, mas nós temos que passar pelo babolê Ah, o príncipe Almo teve uma ideia E qual é a sua pensateza? Bem, vamos dar um susto no babolê e curar os soluços dele Oh, brilhante, Almo! Muito bem, guardas reais Quando o príncipe Almo contar até cinco, gritem Waba, waba, waba Um, dois, três, quatro, cinco Waba, waba, waba! Funcionou! Vamos passar pelo babolê Ah, conseguimos! Ah, lá está a cidade de Totim Tot! Ah, 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 ah Desculpe, você realiza, por favor É, por favor, por favor Nossa majestade real do reino dos vermelhões Príncipe Almo, que bom que chegou Ah, que bom Por favor, nos salve do bafo terrível do dragão Ah, um dragão com bafo de sangue? Não, o bafo dele não é de fogo, é Ah, meio Fedido É Bafo fedido? Mas isso é muito ruim É, sim Ai, ai! Meu bafo é o mais fedido da cidade E você vai implorar por piedade Pior que o meu bafo não há É demais que um gambá Poderoso, terrível, ninguém aguenta não O meu bafo de dragão Minha nossa, o que vamos fazer? O príncipe Elmo sabe Vamos deixar o bafo do príncipe Elmo mais fedido que o do dragão Boa ideia, mas como? O príncipe Elmo acha que alho deixa o hálito ruim Ah, certo Um, dois, três, quatro, cinco Coma alho, salve o dia Quem o dragão vai aguentar Ele vai se mandar Seu bafo tá fedido bastante, príncipe Elmo Vamos ver, senhor dragão Você chama isso de fedido? Rápido, precisamos de algo mais fedido Bom, podemos tentar o Limburger Ah, o Limburger O Limburger? O queijo Limburger O queijo mais fedido de todo o universo Bom, o que estamos esperando? Um, dois, três, quatro, cinco Hum, Elmo come feijos Eu entendo Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Ah, vai! Ahm... Como está seu hálito agora, príncipe Elmo? Um, dois, três, quatro, cinco Ah, é? É o que nós vamos ver... Ah, não! Ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Develo! Ah! 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 Aumenta! Obrigado pela sua ajuda, guarda-se. Príncipe Elmo! Foi uma aventura de arrepiar, Elmo. Obrigado, Cortina. Obrigado, capitão dos guardas. Elmo não conseguiria imaginar isso sem você. Vamos encerrar! Foi o musical do Elmo! Foi o musical do Elmo! O musical do Elmo não ser! Tchau, tchau! Esse é o mundo do Elmo! Elmo está muito feliz em ver vocês! E a Dorothy também! Diga oi, Dorothy! Adivinha o que o Elmo está pensando hoje? Desenho! Você sabe? Desenho! Olá! Uau! Elmo adora desenhar! Elmo desenhou-se a muito todo! E a Dorothy está pensando em desenho também! Nossa! Ela desenhou o Elmo! Isso está muito bom, Dorothy! É! A Dorothy tem uma pergunta! Como as outras pessoas desenham? Elmo sabe! A Dorothy pode ver o Sr. Nodo desenhar! Sim! 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 Sim você, Sr. Nodo! Vai de frente! Nos mostre como você desenha! Não! 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 Você precisa de um giz para desenhar, Sr. Nodo! Caneta, giz ou lápis! Eba! Eba! E a Nodo pegou o giz! Sim, Sr. Nodo! Não! Não! Você precisa de um papel! Você precisa de um papel! Você precisa de um papel! 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 Um pedaço de papel! Ah! Tudo bem! Sim! É! Você tem o papel e você tem os giz agora! Pode começar! Desenhe! Não! Não! Não é no papel! Você tem que desenhar no papel, Sr. Nodo! O que é isso? Você não vai entender! O que é isso? Vai entender! Isso não dá certo! Não! Não! O Sr. Nodo deu o desenho no papel! O Sr. Nodo deu o desenho no papel! Hoje são giz e desenhos! Desenho no papel! Isso! Hoje é giz! É! Eba, Sr. Nodo! Porque tem que ver! Oh oh! O Sr. está bem? Sr. Nodo! Bem, essa é uma maneira de desenhar! Ah! Dorothy quer perguntar para outra pessoa! Como você desenha? É assim que eu pinto com os dedos, Dorothy! Tá! Vermelho! Amarelo! Isso! Eu uso todas as cores! Oi, Dorothy! Eu vou fazer o desenho de uma flor! Por favor! E agora! Elmo vai desenhar um bebê! Oi lindo bebezinho! Certo! Não se mexa! Que linda! Fique bem quietinha! Ah! Sim! Sim! Assim está bom! Boa pose! Pronto! Muito obrigada, bebê! Você pode ficar com desenho! Elmo quer aprender mais sobre desenhos! Mas como? Como podemos descobrir mais? Ah! TV, TV, TV! É você, você, você! Elmo pode assistir o canal do desenho! É! TV do talento! Olá! Eu sou o desenho de uma margarida! E vou te dizer! É demais ser um desenho! Porque eu posso ser qualquer coisa! Ei lápis! Faça o seu trabalho! Posso ser um bom! Oic! 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 Um prédio enorme! Ei! Pode descer no quadragésimo andar! Oic! 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 Uma super heroína! Uma caixa de engorreio! Chegou uma carta pra você! Uma tijela de tiros! Até uma galinha! Mas afinal, o que tem de errado ser uma margarita? É isso aí! Elmo pode pensar em muitas coisas para desenhar. Viram? Elmo desenhou estes ontem e o colocou nessa linda geladeira. Oh, Elmo também desenhou a geladeira! Vejam, vejam, vejam! Dorothy está imaginando Elmo! Nos desenhos do Elmo! Vamos lá, pessoal! Desenhe, 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 desenhe! Desenhar, desenhar, vamos desenhar! Desenhar, desenhar, vamos desenhar! Diga tchau, Dorothy! Fim! Tchau, tchau, pessoal! Vamos dar a porta, da lobeca, da lobenho! Tchau, 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 tchau! Tchau! Você imaginou bem! Que empolgante! E qual é a sua parte na história de hoje, Elmo? Elmo é... Um monstro com um sonho! Um sonho? É! O sonho de entrar para um circo! O sonho do Elmo é entrar para o circo E até poder voar Fazer algo incrível Fazer um brilho Fazer espetacular Senhoras e senhores Respeitável público Uma atração incrível Vamos apresentar É o circo que a todos vai encantar E todos vão gostar Olá, senhor mestre de cerimônias Elmo pode falar? Quem é você? Elmo é um monstro com sonho O sonho do Elmo é entrar para o circo E até poder voar Quero fazer nada mais O que parece fazer aí Até o tal um monte de cem Então você quer entrar para o circo É isso? Bom, o que você sabe fazer? Qual é o seu número? Elmo não tem um número Elmo vai achar um Deve ter algo que Elmo possa fazer Tudo bem Mas no momento O espetáculo tem que continuar Senhoras e senhores É de arrepiar Nosso primeiro número Vou apresentar O grande número Chefe, eu não posso me apresentar hoje Quem? Olha, eu tô preso no meio de uma rocha E essa coisa aqui é muito dura Eu tenho que ir me soltar Ah não, o grande nome Ione se foi Eu preciso de alguém que faça o número dele Mas quem? 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 Oh, Elmo, Elmo, Elmo pode tentar Talvez o número do nome Ione Seja certo pro Elmo Você acha que é capaz de pular no trampolim Voar pelo ar E pousar bem no meio daqueles dois cactos? Sim, porque Elmo é Um monstro com sonho Uau, impressionante Obrigado Agora vá pousar no meio dos cactos Calma agora, vai arrepiar Do grande trampolim vai saltar O pior vai voar E em cima e pousar O Elmo pousou no meio dos cactos? Pousou? Ah, não Você parou bem em cima de um cacto Em cima? Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, puxa Parece que o número do nome Ione Não é o certo para o Elmo Ai, ai, ai Mas quem pode substituir o grande nome Ione ? Uma galinha? Mas Ela conseguiu Essa galinha aterrissou Bem no meio dos cactos Vem, uma salva de palmas para a galinha! E agora o número que todos estavam esperando! Ele é ótimo, divertido E agora com vocês, o grande palhaço invertido! Obrigado, obrigado! Obrigado, pessoal! Ei, ei, é o meu celular! Alô? O quê? Eu passei no curso de direito! Opa! Palt, agora eu não tenho um número invertido, não! Você tem, porque Elmo é... É, eu sei, um monstro com um sonho! Tudo bem, então vá pra lá e fique de ponta cabeça! Ah, legal! Elmo vai tentar! Tudo bem, tudo bem, Elmo deita de novo! Puxa, ficar de ponta cabeça é difícil! Já chega! Elmo não consegue! Elmo desiste! Mas e o seu sonho? Oh! Os céus! O que a Cortina tá fazendo? Ah, não posso ver você desistir do seu sonho! Elmo é emocionalmente desgastante! Não se preocupe, Cortina! Tem alguém que vai cantar uma música para ajudar o Elmo! Quem? Abre e vai descobrir! Oh, tudo bem! Ah, ei, monstrinho! Não desista! Você tem que fazer como eu e continuar tentando! A senhorita Galinha sabe falar? Não sou isso! Eu sei cantar! Continue tentando É o que tem que fazer Continue e tudo vai resolver Funciona pra mim Pra você vai funcionar Continue e sim Continue e sim O sonho é o que vai realizar Elmo quer continuar tentando Vamos lá! Será que ele consegue, pessoal? Senhoras e senhores Ele está de ponta cabeça E o público vai a loucura Como o sonho realizou Como o sonho realizou Seu sonho 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 Eu fiquei encantada Com essa história Arrepiou minhas cordinhas Obrigado, Cortina Elmo também Oh, e obrigado Elmo não teria imaginado Esse musical sem você Hora de encerrar O sonho musical do Elmo Alô, Alô, Alô Musical do Elmo do Tenha Tchau, tchau Bem-vindos ao mundo do Elmo Elmo está muito feliz em ver vocês E a Dorothy também Dica roi, Dorothy Adivinha o que o Elmo está pensando hoje Vocês já adivinharam? Certo, essa é a dica Ah, vejam Elmo desenhou tudo isso sozinho É um desenho da mamãe e do papai do Elmo E Elmo ama muito sua mamãe e seu papai E eles amam seu filho, Elmo Vocês adivinharam? Certo, tem outra dica Crianças, mamães, papais, vovós, vovós, irmãos, irmãs, tias, tios, madrastas, padrastos, primos Ainda não? Tudo bem, tem outra dica Ah, estão vendo? Essa é a mamãe, papai e duas irmãzinhas Ah, um minuto Ah, é Essa é a mamãe e o seu bebezinho Ah, um minuto Oh, vejam Essa é mais uma família Vejam, tem um bebê Uma mamãe Um papai E um vovôzinho Famílias Eeeeh 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 Ah, tudo bem A Dorothy quer saber O que as outras famílias gostam de fazer juntas Boa pergunta, Dorothy Vamos perguntar ao Sr. Nuddle O que ele gosta de fazer com a sua família Sr. Nuddle Dorothy quer saber O que você gosta de fazer com a sua família A dança da família é Nuddle Vamos ver Os irmãos Nuddle não lembram da dança da família Essa é a dança da família Nuddle Não A Dorothy quer perguntar para outra pessoa O que você gosta de fazer com a sua família Dorothy, eu adoro brincar de fazer cócegas com a minha mãe Dorothy, eu gosto de brincar de cavalinho com minha irmã mais velha Agora a Elmo vai perguntar para um bebezinho Olá, bebezinho Olá, mamãe do bebê Oi, Elmo Oi Bebê Bebezinho O que você gosta de fazer com a sua família Obrigada, bebezinho Obrigada, mamãe Obrigada Somos uma família Uau São as irmãs porcas Elmo tem seu álbum Os dias suínos e das rosas Falem sobre vocês para o Elmo Somos as irmãs porcas Temos o mesmo pai e mãe E juntas cantamos Uuuu Tchuri, 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 tchuu Uau Uma família que canta junta Existem outras que cantam também Nós cantamos juntas E nos sentimos tão bem Olha, olha, olha A Dorothy está imaginando o Elmo E uma família de pastores que cantam Essa colina está viva com o som da música Cuidamos de cabras Nós cuidamos das cabras E esse é o nosso trabalho, pastores E quando cuidamos das cabras, nós cantamos É uma cabra Cuidando de cabras, cantamos assim É o nosso dever É o nosso dever Cuidar bem das cabras É o nosso dever E isso nos dá prazer Oh, vejam Os irmãos Noodle ainda estão fazendo a dança da família Noodle Oi, Sr. Noodle Oi, Sr. Noodle Ah, Sr. Noodle e Sr. Noodle Querem que o Elmo dança a dança da família Noodle Bem, Elmo é amigo da família Noodle Oh, eu já vou, é Oh, oh, oh El ergo está pronto Auto do Peque Está sem Haha ais пытiniz Tarete disse que a sua tia Ilda quer cantar A música da família Vamos lá Nós também Muito bem, irmãs porcas Família, família, fami-familha Todo mundo! Família, família, fami-familha Fami, fami-familha, fami-familha Diga tchau, Dorothy Família Diga tchau, Nudos Diga tchau, irmãs queridas Tchau, tchau! É, agora vamos dançar! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Elmo, babu Muito bem! E família? Tchau, tchau! Tchau, tchau, irmãs porcas! E se, e se... E se Elmo fosse um cowboy, hein? Um cowboy do musical Isso é legal! Bonito! Isso! Hoje o musical se chama O Musical do Cowboy! Eu também adoro isso Porque faz parte do velho, velho oeste Amar o oeste, jovens cowboys! Aham! Uau! Que grande imaginação! Oi, ei, ei! Oi, ei, ei! Tudo bem, caminha vermelha? Ai, que tipo de cowboy você é, hein? Cowboy é um é pro me ajudar Como sabe qual será que eu vou salvar? Aham! Barre, 4, 6, 8, 10, 12, 14 E eu e esse cowboy amor, você é um cowboy de palimbar. Cowboy de palimbar, precisamos de você. Precisam? Precisamos que você leve esses seis gatos-vacas para o nosso Rancho Rancho dos Dois Dois Irmãos Irmãos. Gatos-vacas? Sim, são metade gato... Metade vaca. É só passar pelo cânion dois cactos. Sim, e seguir a trilha. Até mais! Puxa, como o Elmo vai levar esses seis gatos-vacas para o Rancho Rancho dos Dois Irmãos Irmãos? Vamos levar esses gatos-vacas contando de par em par. Mealoo, contando 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 em par. Você... Você.. Vou... Mealoo, contando em par. Você... E você... Este lugar... Tchau, tchau, tchau Vamos para o Rancho Rancho dos dois irmãos e irmãs! Ihá! Olhem! Cactus! Esse aqui deve ser o canho dois cactos. Vamos contar os cactos. Um, dois, três... Espere! São muitos cactos! Aqui deve ser o canho três cactos. Nós precisamos ir para o canho dois cactos. Vamos continuar! Vamos, parceiras! Mais cactos! Vamos contá-los, pessoal! Seis? É isso! Canho dois cactos! Certo, gatos-vacas? Vamos fazer a contagem e continuar na trilha! Dois, quatro! Quatro? Mas tinha seis gatos-vacas, certo, pessoal? Elmo acha que alguns gatos-vacas se perderam, certo? Vamos contar de par em par de novo. Nós? Ah! Oh! Espere, espere! Mas o que está acontecendo aqui? O que... O que... O que foi, pessoal? Ah! Ei! Todos os gatos-vacas sumiram! O que está acontecendo aqui? Isso se chama subtração, Elmo! Seis gatos-vacas menos seis gatos-vacas dá zero gatos-vacas! Oh! Oh! Zero gatos-vacas? Oh! Mas... Mas para onde elas foram? Eu posso te ajudar! É, deixa eu... Olha, olha só, pessoal! Nossos gatos-vacas! Oh, oh, oh! Espere um pouco aí! Por acaso está nos acusando de roubar seus gatos-vacas, senhor? Ok, Elmo... Porque nós não somos ladrões! Não, 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 não! Nós somos lutadores! Esses são os nossos gatos-vacas lutadores! Fale pra eles! Fale como são bravos! Oh, Elmo sente em discordar, mas ele acha que são os gatos-vacas dele! Ah, é! E como você sabe? Como podemos ter certeza, pessoal? O que o contador de par em par pode fazer para provar que são os gatos-vacas do Elmo? Você sempre pode contar de par em par! Ah, é isso! Vamos lá, gatos-vacas, vamos cantar! Yo, Elmo no contando em par! Cante! Yo, mo, quero todo mundo contando! Yo, mo, contando em par! Yo, mo, nan doem par! Yo, mo, contando em par! Yo, mo, quero ver todo mundo contando em par! Yo, mo, nan doem par! Yo, mo, nan doem par! Yo, mo, nan doem par! Vamos agora para o Rancho Rancho dos Dois Dois Irmãos Irmãos. Muito bem, contador de Par em Par. Vamos comemorar com a dança de Par em Par do Rancho Rancho dos Dois Dois Irmãos Irmãos. Ah, que tipo de dança é? O passinho do Texas. Pegue um parceiro. Hi-hah! Ah, e você vai ser o parceiro do Elmão. Tchau, 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 tchau. Ah, mas que história incrível, Elmo. Eu amei de verdade. Obrigado, Cortina. E obrigado a você, parceiro. Elmo não conseguiria ter imaginado esse musical sem você. Hora de encerrar. Sai o musical do Elmo. Oi, esse é o mundo do Elmo. Elmo está muito feliz em ver vocês. E a Dorothy também. Diga oi, Dorothy. Adivinham o que o Elmo está pensando hoje. Oi, gente. Oi, pessoal. Oi, tudo bem? Bom te ver, Elmo. Oi, tudo bem? Oi, come, come. Bem-vindo, gente, à casa do Elmo. Oi, Groover. É, amigos. Oi, Elmo. É muito bom estar aqui. Eu acho, né? Oi, Garibaldo. Viram? Esses são os amigos do Elmo. Você é amigo do Elmo também. E Elmo é seu amigo. 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 A Dorothy está pensando em amigos também. E vejam, vejam! Ela tem um amigo pra brincar. Ah, o que foi, Dorothy? Ah, ok, ok. Dorothy tem uma pergunta. Como você reveza com um amigo? Boa pergunta, Dorothy. Vamos perguntar ao Sr. Noodle. Sr. Noodle! Oi! Ah, oi, Sr. Noodle! Tudo bem? A Dorothy tem uma pergunta. Como você reveza com um amigo, Sr. Noodle? Sim, Sr. Noodle! Quem ele está chamando? Quem é? Olha, é a irmã do Sr. Noodle, a Sra. Noodle! Ah, eu a conheço! Sr. Noodle! Ela é sua amiga e sua irmã! Então, como você reveza com uma amiga? Uau, vejam isso! Então revezem no balanço. Não, não é assim, não! Revezem, Sr. Noodle, Sra. Noodle! Sim, revezem! Sr. Noodle! Sra. Noodle! Isso não é revezar! Venham aqui, por favor! Tentem de novo. Revezem o balanço. Apenas uma pessoa e depois a outra. Uma pessoa. Agora eles entenderam que... Ai, ele limpou pra ela! É um bom amigo! Muito bem! Não! Espera! Você está bem, Sr. Noodle? Ele é bonzinho, mas não está revezando. Sr. Noodle! Sr. Noodle, vem aqui de novo. Revezar é quando uma pessoa balança e a outra pessoa espera ou empurra. Vocês entenderão agora? Tentem de novo. Peguem o balanço. Agora sim. Agora revezem. Vocês conseguem. Sra. Noodle! Isso mesmo! A Sra. Noodle está revezando! Eba! Assim mesmo! Certo! Agora é a vez do Sr. Noodle! Você empurra, Sr. Noodle! É! Vocês conseguiram! Então a pergunta da Dorothy é... Como você reveza com um amigo? Oi, Dorothy! É assim que eu e meu amigo Dizan revisamos pra segurar meu coelhinho. É a minha vez agora. Agora é a sua vez, Dizan! Agora a Elmo vai perguntar a um bebê. Oi! Uau! Dois bebês! Um bebê e seu amigo bebê. Oh, bebês! Como vocês revezam com seu amigo? Obrigada, bebê! E obrigada a você também, bebê! Elmo quer aprender mais sobre amigos. Mas como? Ah, ah, oi! Ah! Oi, Elmo! Ah, oi, Zoe! Você quer falar com uma amiga? Ah, sim, sim, sim! Elmo pode falar com a sua amiga, Zoe! Ah, 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 ah! Que legal! Não é o que dizer que você pode falar com o Roku! Mas a Zoe é amiga do Elmo, não o Roku! Bem, mas por quê? Porque é uma pedra! Sim, mas Elmo pode ter tipos diferentes de amigos Inclusive pedras Ah, mas Zoe, mas Zoe, Elmo acha que... Veja, veja, veja Roku está imaginando que Elmo é uma pedra Ah, Elmo não acredita a mim Tudo bem com você, Elmo? Elmo será amigo do Elmo pedra? Mas o Elmo pedra é uma pedra, então? Sim Mas ainda podemos ser amigos Dê a mão e diga olá O Pedro que canta Novas pessoas, sempre é bom a gente conhecer É lindo ver a amizade crescer Como pode oferecer Basta você dizer Basta você dizer olá Elmo adora os amigos E a Dorothy também E é por isso que a Dorothy quer que a gente cante a música dos amigos Os amigos da Dorothy também Ah, é, é, o Roku adora essa música Tudo bem A música dos amigos É, tudo bem? Então cantem com o Elmo Amigos, vamos lá então Amigos, 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 amigos Amigos, amigos, amigos É, amigos! Amigos, 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 amigos Diga tchau, Dorit! E amigos da Dorit! Diga tchau, Roco! Então digam tchau a todo mundo! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Eu vou doar! Tchau, pessoal! Vamos lá, ajude Elmo a fazer o musical! Vamos imaginar que somos chefes! Guacamole, o musical! Espere, Elmo tem uma ideia ainda melhor! E se você e o Elmo fossem chefes que viajam pelo mundo procurando novas receitas? Ou vamos imaginar que somos chefes exploradores? Nossa, você tem uma imaginação muito boa! Bom, se você acha isso legal, Cortina, olha só! Vamos lá! Vamos imaginar que estamos na floresta! Oh, que cenário lindo! Ele me faz lembrar Machu Picchu! Aqui não é Machu Picchu, Cortina! Aqui é Machu Picchu! E aqui está a rainha de Machu Picchu! Sou a rainha Machu Picchu e procuro um sabor para na tortilha pôr! Como vê, está vazio para o Machu melhorar! Eu preciso de um molho! Ela está feliz em verão, prazer em conhecê-lo! Não se preocupe, os chefes exploradores acharão um molho perfeito! Encontre esse molhão, ou vai se arrepender! Ai, onde os chefes exploradores podem achar o molho? No losango de receitas! É um losango com todos os tipos de receitas! Ah, nossa! Como a Cortina sabe disso! Por quê? Eu o inventei para a história! Ah, o que é um losango? Ah, um losango é uma forma que tem quatro lados iguais e que se parece com um diamante! Assim! Obrigado, Cortina! Vamos lá! Vamos procurar pelo losango! Vamos ver onde ele está! É só uma forma! Rápido, vamos contar os lados! Um, dois, três, quatro... Isso, isso! Quatro lados iguais! E ele se parece com um diamante! Ele deve ser... Losango das receitas! Agora, de que receita você precisa, Elmo? Carne com legumes deliciosos! Uma ótima sopa de legumes! Na verdade, o chefes explorador Elmo Precisa de um molho muito bom! Ah, parece que você precisa da minha receita de guacamole gigante! Ah, isso! Bom, se você quer a receita, é só cantar Teremos guacamole! Ah, vamos lá! Vamos cantar! Elmo quer guacamole! Se quiser fazer, então pergunte a mim! Elmo quer guacamole! Com a minha receita, você faz assim! Elmo quer guacamole! Ao jardim do nariz sibilante! Elmo quer guacamole! Quatorze abacates serão bastante! Eu quero abacate! Legal, Elmo! Obrigado! E é assim que se faz! Ah, obrigado, Losango! De nada! De nada! Você ouviu, Losango? Vamos ao jardim do nariz sibilante! Eu cuido disso! Uau, esse jardim é tão legal! Obrigado, Cortina! Ah, escuta, escuta! Estão ouvindo esse sibil? Talvez seja o... O nariz! Eu me chamo Nariz McDonald! Bom, o Nariz McDonald pode ajudar a uma a encontrar quatorze abacates? Oh, é claro! Siga o meu nariz! Sou nariz cultivador! Tchê, 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 tchê! No jardim temos abacates! Tchê, 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 tchê! Há muitos abacates por aqui! Vem contar comigo quantos aqui tem! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Tchê, tchê! Oh, sete é menos que quatorze! Nada de ficar triste! Há outro abacateiro bem ali! Há muitos abacates por aqui! Vem contar comigo quantos aqui tem! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Sim, sim! Sete! São menos de quatorze! Esse nariz estragou tudo! Não, não, não! Não estragou! Só precisamos somar todos os abacates! Somar? Isso não é nada para se preocupar! Vamos lá! Temos sete ali! E tem sete aqui! Acordam todos, como viu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze! Nós temos quatorze abacates! E temos aqui! Oh, puxa! Obrigado pela ajuda, Nariz McDonald! Pegamos os abacates! O que mais precisamos? Eu não quero quacabole! O que tal um guacamole fazer? Eu não quero quacabole! Ao templo das colheres você deve ir! Eu não quero quacabole! Três colheres de cebola você deve pôr! Eu não quero quacabole! Faça direitinho e tira mais sabor! Guacabole! E o losango disse adicione três colheres de cebola! Certo, certo! Certo, vamos lá! Vamos contar e medir três colheres! Uma colher... Rápido! Antes que esse lugar desmorone de vez! Certo! Duas colheres... Nós não temos muito tempo! Coloque a última colher! Certo! Três! Bem, funcionou? Conseguimos! Conseguimos! Conseguimos, chefes exploradores! Fizemos uma grande travessa de guacamole! Vamos voltar para a rainha de Nacho Picchu! Então, o que é que a rainha de Nacho Picchu achou do guacamole? Eu não gostei dele! Oh! Eu adorei! A história é deliciosa! Bravo! Ah, obrigado, Cortina! E obrigado! Elmo não conseguiria imaginar esse musical sem você! Hora de encerrar! Ah, vamos lá! Vamos cantar com o Elmo! Foi o musical do Elmo! Foi o musical do Elmo! O musical do Elmo não tem! Tchau! Tchau, tchau! Bem-vindos ao mundo do Elmo! Elmo está muito feliz em ver vocês! E a Dorothy também! Diga oi, Dorothy! Adivinha o que o Elmo está pensando hoje! Tata-tata! Ah, não! Isso mesmo! São jogos! Vocês sabem? Jogos! Tentas? Ah, não! Tentas? Olá! Tentas? Ah, tudo bem. Como você joga um jogo? Uma pergunta muito boa, Dorothy. Vamos perguntar ao Sr. Nudel. Sr. Nudel. Curtina? Não, por favor, Curtina. Não, Curtina. Curtina, por favor. Não, Curtina. Por favor. Obrigada, Curtina. Ah, vejam. É o Sr. Nudel e o irmão dele, o Sr. Nudel. Como o Sr. joga um jogo, Sr. Nudel? Acho que vão pular corda. Ah, uma brincadeira de pular corda. Espera um pouco, Sr. Nudel. Vocês precisam de uma corda inteira. Vocês dois apenas têm uma parte da corda. Oh, oh. As cordas estão presas, Sr. Nudel e Sr. Nudel. O que está acontecendo? Ele puxou. É a mesma corda? Tome cuidado, Sr. Nudel. E você também, Sr. Nudel. Ele está perseguindo a corda. Pega a corda, Sr. Nudel. Pega a corda. Vai, rápido. Pega a corda. Mais rápido. Vai, rápido. Sr. Nudel pegou a ponta da corda do Sr. Nudel. Ah, que lindo abraço. Dorothy quer perguntar para outra pessoa. Como você joga um jogo? Olha, Dorothy, é assim que eu jogo cartas. Um sofá... E outro sofá. Eles combinam. Agora, Elmo vai perguntar a um bebezinho. Olá, bebezinho. Como você joga um jogo, bebezinho? Sério? Elmo entendeu. O bebê quer brincar de uma brincadeira chamada Este Porquinho. Ah, tudo bem. Este porquinho foi ao mercado. Este porquinho ficou em casa. Este porquinho comeu rospife. Este porquinho não tinha nada. Este porquinho chorou buá, 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 até chegar em casa. Oh, Elmo adora essa brincadeira. Sim, você também adora. Obrigada, bebê. Elmo recebeu uma mensagem. Ah, é do amigo do Elmo, Enio. Ah, e sou o patinho de borracha. Olá, Elmo. É assim que o patinho de borracha e eu fazemos nossa brincadeira favorita. Esconde, esconde. Certo, patinho. Vou cobrir meus olhos, você se esconde. Certo. Agora, onde o patinho poderia estar? Espera um pouco. Eu acho que ouviu um quacuá. Patinho, patinho. Onde está você, patinho? Patinho. Você está aí, patinho. E é assim que brincamos de esconde, esconde. Tchau, Elmo. Diga tchau, patinho. Oh, vejam. A Dorothy está imaginando o Elmo brincando de um jogo. Vamos ficar de roda. Vamos ficar de roda. Quem vai sair? Agarra, agarra, agarra. Vamos cair. Ei, nós temos que cair. Não subir, cair. Está bem. Caramba. Agora a Dorothy está imaginando o Elmo jogando uma partida de basquete. Você não pega o Elmo. Elmo consegue. Pega. Elmo vai fazer uma cesta. Não, não, Elmo. É isso aí. Elmo enterrou. É isso aí, Elmo. Elmo é o melhor. Ah, é isso aí. A Dorothy adora brincadeiras e o Elmo também adora. É por isso que vamos cantar a música do jogo. Vamos lá. Preparem-se. Jogo, jogo, jogo. Jogo, jogo, jogo. Jogo, jogo, jogo. Não estou te ouvindo. Jogo, jogo, jogo. Jogo, jogo, jogo. Jogo, jogo. Jogo, 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 jogo, jogo. É a hora de criar o musical! E qual vai ser a cintilante história de hoje? Calma não sabe ainda a cortina. Vamos lá, vamos pensar! Tomate, o musical! Ah, e se Elmo fosse um fazendeiro? É! E você pode ser um fazendeiro também, porque a história de hoje se chama O Musical do Tomate! Acho que essa é uma ideia boa pra chuchu! Ah, obrigado, cortina! Agora vamos lá, fazendeiro! Vamos imaginar que estamos numa fazenda! Não! Elmo, que imaginação mais fértil! É... Mas onde está a nossa estrela, o Tomate? Ah, está prestes a fazer sua entrada nesse momento! Eu tenho um sonho É um grande sonho, Elmo Oh, mas qual é o sonho da Tomatona? Hã? Tem tomates pequenos Tem tomates magrinhos E meu sonho é na maior tomate lhe tornar Oh, eu quero ser A maior tomate do lugar Oh, o fazendeiro Elmo entende A Tomatona quer ser o maior tomate Não, não fala maior Eu quero ser a maior Maior tomate do lugar Vamos lá! Então, fazendeiro Elmo Sim? Você pode me ajudar a ser o maior tomate? Poxa, o fazendeiro Elmo não sabe Mas o fazendeiro Elmo, ele pode tentar, não é? A água na terra vamos colocar E aos poucos derramar Plantas precisam pra viver A Tomatona vai assim Crê, crê, crescer Crescer! Crê, crê! Crê, 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 crê Ha, 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 ha Oh, funcionou! Vejam só! A Tomatona cresceu ainda mais Mas eu já sou o maior tomate? É... Poxa, Elmo não tem certeza Quer saber se você é a maior? Bom, eu quero sim, claro! Então tem que ir para a Feira das Coisas Grandes e Maneiras Ir para a Feira das Coisas Grandes e Maneiras? O que é isso? Bom, é uma feira onde eles metem quem é o maior! O maior em quê? O maior em tudo! Temos aqui a maior cadeira! Maior cadeira! O maior sapato se brinca a vida! Se brinca a vida! Um osso grande, um quadrado gigante, uma enorme calcinha maior que a bandeira A gente encontra aqui na feira! Na feira das coisas grandes e maneiras! E essa feira é maneira! Essa feira é maneira! Essa é a grande feira maneira! Oh, Deus! Podemos ir a essa feira das coisas grandes e maneiras, fazendeiro Elmo? Ah, claro que podemos! Vamos, fazendeiro! Vamos levar a tomatona para a feira! Vamos pulando! Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula. Ah, olha, olha, olha! É a feira das coisas grandes e pequenas! Eba! Senhoras e senhores, está na hora da competição do maior tomate de todos! Ah, nossa, parece que a tomatona chegou bem na hora. Vamos lá, parceiro! E agora, pessoal, é uma grande honra apresentar o prêmio para o maior tomate de todo esse mundão. E o nosso ganhador é... Mamma Mia! O quê? Mamma Mia! Por que ela fica repetindo isso? Ela não sabe! Mamma Mia, que tomate grande! Meu Deus! É do tamanho de um elefante! Meu Deus! Como você nunca vi igual! Você é muito especial! É muita gentileza da senhora, mas será que eu sou o maior tomate? Mamma Mia, vou comparar! Meu Deus! Por favor, pode se sentar! Oh, meu Deus! Esse tomate aqui é grande! É o maior! Tem razão! Você é o maior que tem aqui! Oh, meu Deus! Mamma Mia, sim, eu sou o maior! Mamma Mia, isso é tão legal! Meu Deus! Mamma Mia, sou a maioral! Meu Deus! Mamma Mia, você é maior! Você é especial! Mamma Mia, essa faixa aqui também é grande! É sim! E para você é um decoração! Meu Deus! Mamma Mia, é um tomateau! Mamma Mia, mamma Mia! Mamma Mia! Mamma Mia, é isso que eu chamo de um grande musical! O maior! Ah, e obrigado, fazendeiro! Elmo não teria imaginado esse musical sem você! Vamos encerrar! Foi o musical do Elmo! Nome do musical! Musical do Elmo não tem! Tchau! Tchau, tchau! Bem-vindos ao mundo do Elmo! Elmo está muito feliz em ver vocês! Ah, e a Dorothy também! Diga oi, Dorothy! Adivinhem no que o Elmo está pensando hoje! Aqui vai uma pista! Fique parada, porta, por favor! Obrigada, porta! Vocês já adivinharam? Sim! Hauto! E aí! É isso aí! Pular! 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 Tchau, tchau. O que foi, Dorothy? Ah, Dorothy tem uma pergunta. Como você pula alguma coisa? Ah, boa pergunta, Dorothy. Vou perguntar pro Sr. Nudo. Vamos lá, Sr. Nudo. Pule essa barreira. Ele tá se aquecendo. Ele tá se preparando. Não! Não por baixo da barreira. Você foi por baixo, Sr. Nudo. Ele entendeu. É, vai pular a barreira. Não! Não é isso. Você não pulou. Você foi pelo lado, Sr. Nudo. É isso mesmo, Sr. Nudo. Sobe o obstáculo. Agora pule ele. Tá bom, agora ele entendeu. Nudo! 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 Ah, é isso aí. Oba! Ele conseguiu. Ele pulou. Dorothy quer perguntar pra mais alguém. Como pular alguma coisa. Viu, Dorothy? É assim que eu pulo uma pedra. Viu, Dorothy? Dorothy, eu uso minhas pernas pra pular essa linha na calçada. Dorothy, dobro meus joelhos e uso as pernas para pular essa poça. Desse jeito. Ah, obrigado, pessoal. E obrigado, Dorothy. Agora, Elmo vai perguntar para um bebê. Tchirip, 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 tchirip. Oh, oh. Oi, lindo bebezinho. Bebê, como você pula alguma coisa? Ah, obrigada, bebezinho. Obrigado. Beijinho, 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 beijinho. Mua! Minha nossa. Como podemos aprender mais? Elmo quer saber quem poderia ser. Corta! Ah! 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 Ai! Ah! 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 Minha nossa. Podemos falar com um pula-pula. Olha, deve ser divertido ser um pula-pula. É, isso me faz pular de alegria. Ah! Ei? Sim, é divertido. E é divertido pular em um também. Coloque um capacete e proteções e pule em mim. Tá bom. É. E agora? Segure nos meus quitões aqui na parte de cima. Ah, tá bom. Ah. É aqui? Aham. E coloque os pés nesse apoio que fica logo abaixo. Desse jeito? É isso aí. Então tudo que você tem que fazer é dobrar os joelhos e usar os músculos das pernas e pular. Como se estivesse no chão. Ah! Minha mola vai ajudar você. Essa é a mola? É sim. O que você está esperando? Vamos pular. Sim. Isso é muito legal. Pula-pula. É difícil. Eu adoro isso. Então acho que gostaria de outros esportes que pulam. Sério? Como que? Bem, que tal paraquedismo? Você pula de um avião usando um paraquedas. Não é muito legal? Ah, olha, olha, olha. Adoro o que está imaginando o Elmo pulando de um avião. Um paraquedas. E pular com o esqui também é legal. Ah, é isso aí. Elmo não sabe como parar. Elmo está bem. Elmo está bem. Obrigada. 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 Isso me faz pular de alegria. Oba. Oba. Ah. 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 Que pulo legal. Ah. Que bom que você gostou. Agora eu acho que eu vou pular no lago. Ah. Ah, não. Pula, pula. Elmo adora pular. É. E a Dorothy também. É por isso que Dorothy quer que a gente cante a música do pulo. Oba. Ah. Onde está o piano? Onde está o piano? Cadê você? Ah. Legal. O piano pulante. Tira, 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 tira. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Diga tchau, pula, pula. Pula, 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 pula É o mundo do amor É, muito bem pulado, pessoal! É hora de criar um musical! Oh, legal? Que super história você está imaginando pra hoje? Oh, Elmo não sabe ainda, Cortina. Vamos pensar. Herói, o musical Se Elmo fosse um super-herói? Oh, o musical do super-herói! Eu adorei! É, e você pode ajudar o Elmo sem de um ajudante! Todo super-herói precisa de um ajudante! Aham, vamos lá! Vamos imaginar o que o Elmo é... Aaaaaaah! O poderoso Elmo! O super-herói mais forte de todos! O poderoso Elmo é o mais forte! 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 Ele é o mais forte! Forte! Para aliviar o piano, só precisa me chamar! E sincero, ele é o super-herói do Elmo! Ele é o mais forte! Forte! Ele é o mais forte! Ele é o mais forte! O poderoso Elmo! Forte! Forte! Ajudem! A Mazinha da Silva está na cidade! Mazinha da Silva? É, a Mazinha da Silva! A Mazinha da Silva! Tato! 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 Ela é malvada de calma Ela é malvada de calma Eu sou forte também Forço bastante pra levantar essa pedra gigante E fechar o parquinho da cidade Isso é maldade ou não? Oh não, agora não podemos mais usar o parquinho Nós não temos lugar pra brincar Não tenha medo, porque o poderoso Elmo pode levantar aquela pedra gigante Porque o poderoso Elmo é o mais forte de todos Vamos lá, ajudante Vamos levantar aquela pedra Agora o parquinho está liberado Nossa, herói Falou pra mim Ah, não vou Não traje robótico poderoso Com esse traje robótico, fico ainda mais forte Diga um adeus ao seu querido parquinho Criança Não tem medo, o poderoso Elmo vai tirar aquela bigorna do caminho Sim Vamos lá Ai, puxa Ah, você não é o mais forte de todos Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Eu não consigo levantar Eu não consigo levantar Me ajudem Oh não, o poderoso Elmo vai te ajudar, senhorita Silva Poderoso Elmo, você me ajudou, mas por quê? Eu vou falar o motivo O poderoso Elmo não é só o mais forte, mas também é o mais gentil, é O poderoso Elmo é o mais gentil Ele é o mais gentil Oh, gentil, é Se o seu joelho não está bem Ou perdeu a sua bola O poderoso Elmo vai ajudar Ele é o mais gentil que eu Ele é o mais gentil que eu Ele é o mais gentil que eu O mais gentil Ele é o mais gentil Ele é o mais gentil Mas isso tem o mais gentil Ele é o mais gentil Eu quero tentar ser gentil igual a você, poderoso Elmo Só gostaria de saber como É fácil Só faça algo para ajudar alguém Ah, como posso ajudar? Uh, eu sei! Isso foi incrível! Esperem! Querem saber? Vou mudar meu nome para Boazinha da Silva e serei gentil com todo mundo! Me sinto bem Muito bem Me sinto ótima Você O mundo está Na palma da minha mão Ela era muito mal E agora eu não sou mais É aprender A missão Me sinto uma heroína A heroína A heroína Isso é ótimo! Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Elmo, essa história foi super legal Obrigado, Cortina E obrigado, ajudante Elmo não conseguiria ter imaginado isso sem você Hora de encerrar Saiu o musical do Elmo O musical do Elmo não quer Tchau, tchau! Bem-vindo ao mundo do Elmo Elmo está muito feliz em ver vocês E a Dorothy também Fala oi, Dorothy Adivinha o que o Elmo está pensando hoje Aqui vai uma dica Sim, sim Você já adivinhou no que o Elmo está pensando? Diga a palavra secreta É narizes, claro Elmo está pensando em narizes É Uau, nossa Ah, legal Olha que legal Isso é muito bacana Elmo quer aprender a fazer isso com o nariz também O quê? Ah, o quê? O quê? O Wolfgang quer que o Elmo tente também, né? Obrigada, Wolfgang Elmo vai tentar Muito bem Vamos tentar, então Ah, não Narize O Wolfgang Oi, a Dorothy tem uma pequena perguntinha pra vocês Como vocês cheiram uma flor? Tua pergunta, Dorothy Vou perguntar pro Sr. Noodle Ele tem o nariz Que flores bonitas, Sr. Noodle Como o Sr. cheira uma flor? O que ele tá fazendo? Sr. Noodle, Sr. Noodle O Sr. está dando flores? Dorothy perguntou como o Sr. cheira uma flor É pra cheirar a flor e não pra dar a flor Sabe? É cheirar Então como o Sr. cheira uma flor? Assim não Essa é a sua orelha Aí não Esse é seu cotovelo Não Vem a cá, Sr. Noodle É no seu rosto É no seu rosto Que combina com flor de lis Flor de lis Não desista Mais uma pista, Sr. Noodle Onde a mosca pousou? A mosca, isso? Sim, seu nariz Seu nariz, Sr. Noodle O Sr. tem que usar seu nariz Oba! Ele tá cheirando a flor com o nariz dele Aposto que tem um cheiro bom Esguichou nele É uma daquelas flores de palhaço Não, é uma vitória régio Ai, que menudo Elmo vai tentar de novo Olha, Dorothy Olha, olha Elmo conseguiu Elmo quer aprender mais sobre narizes Ei, você Com uma bola no nariz Agora não mais Por que não pergunta pra um nariz? Procicinho Narigão Cheirador Napa Naso Nariz em pé Nariz torcido Olha, olha Um nariz É Esse nariz sabe o que um nariz deve saber Mas o que um nariz sabe, Sr. Nariz? Você já se esqueceu Como é bom ter um nariz No meio do seu rosto Que me diz Olhos são legais Servem para enxergar Nariz serve para cheirar No meio do seu rosto Você tem seu nariz Um narizinho Um narizinho Um narizinho bonitinho Elmo está feliz que tem um nariz É, narizes são legais Menos quando contam mentiras Como o Pinóquio Como o Pinóquio? É O Pinóquio era um garotinho de madeira Toda vez que ele contava uma mentira O nariz dele crescia Uma catástrofe Olha, olha, olha Dorothy está imaginando o Elmo como um Pinóquio Pinóquio vivia com um velhinho entalhador e gentil Geppetto Te criou ele de um pedaço de madeira Ficou perfeito Elmo o Pinóquio está afim de café da manhã Uma mentira O nariz cresceu Elmo o Pinóquio é grande Elmo o Pinóquio é filho do monstro de bolachas Elmo o Pinóquio tem seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, narizes Eu quero descer, eu quero descer agora Por favor, diga a verdade Elmo o Pinóquio ama o Geppetto E isso era verdade Então o nariz dele encolheu Meu filho Que bom Eu te amo E ninguém se feriu Obrigada, nariz Ah, Dorothy quer cantar a música do nariz Ah, todo mundo sabe cantar essa música? E essa melodia cheira bem Sim, então vamos cantar com o Elmo Mariz, 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 mariz Tchau, Dorothy. Quem quer que você seja? Ei, garoto, parece que você tem que ir embora. Narizes? Elmo, Dudu! Elmo! Elmo adora narizes. Hora de criar um musical. Que história está imaginando hoje, Elmo? Ah, oi, Cortina. Elmo estava pensando em como ele ama os animais. Então, é, então, se... Iguana ou musical? Ah, e se Elmo fosse uma iguana? Que exótico! É! Ah, você pode ser uma iguana também. No Iguana ou musical? Iguana, iguana é muito bacana. Agora é hora de ser uma iguana. A brincadeira também nos chama. Vamos ser iguais uma iguana. Iguana, iguana é muito bacana. Ah! 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 Olha isso, amigo iguana! Ah, tem outra iguana aqui! Olá, amigo! A iguana aqui quer ser amiga do Elma Iguana? Sim, eu ficaria muito feliz. Ah, feliz? Feliz, feliz, feliz. Em espanhol, assim eu digo. Feliz, 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 feliz. Em espanhol também se diz. Dá vontade até de dançar. Feliz, 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 feliz. Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz. Ah, com licença. Sim, claro. Olá? Sim? Ah, ai, ai, ai. Adiós. O que aconteceu, Iguana? Hoje é aniversário da minha abuela. E não vou estar lá para comemorar com ela. Estou tão aburrida. Ah, aburrida? Aburrida, em espanhol é triste. Sou a iguana mais triste que existe. Me sinto tão aburrida. Tanta tristeza, não aguento essa vida. Oh! Ei, Iguana, você pode parar de estar aburrida e ficar feliz de novo. Por quê? Nós vamos para o aniversário da sua abuela. Como? Ela está no México. É muito longe, senhor. Essa é a imaginação do Elmo, não se lembra? Tudo é longe. Oh, eu não acredito nisso. E onde a sua abuela mora? Eu não sei, mas não se preocupe, eu tenho uma foto dela aqui. Ah, legal. Só precisamos achar a casa da foto. Mira, a casa da abuela tem uma porta azul. Mas não se diz azul? É que em espanhol nós falamos azul, senhor. Ah, certo. Vamos, Iguanas, vamos procurar uma casa com uma porta azul. Azul. Vamos ver, abuela. Vamos procurar uma casa com uma porta azul. Nós temos que encontrar. Azul. Essa porta é azul. Ah, sim. Essa porta é azul. Abuela deve estar lá. Abuela. Abuela. Ah, pois não, eu sou uma abuela. Espera, mas não és minha abuela. Não, infelizmente não sou. Eu não compreendo. Você tem uma porta azul igual da minha abuela. Então, espera aí, vamos olhar a foto. Ah, sim, senhor. As duas têm portas azuis, mas os telhados são diferentes. Essa casa tem telhado amarelo. A casa da abuela tem telhado vermelho. Telhado rojo? Eu conheço uma casa assim. O quê? Conhece? Sim. Se segurem, abuela. Vamos te aguardar. Vamos ver, abuela. Vamos procurar. Uma casa com telhado vermelho nós temos que encontrar. Essa aqui é a casa da abuela. Essa casa tem uma porta azul e um telhado rojo. Abuela. 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 Sim, eu sou uma abuela, mas infelizmente não sou sua abuela. Ah, e o que passa, irmiguana? Essa casa é igual, mas esta não é minha abuela. Espera um pouco, espera aí. Vamos olhar a foto, ah? Sim, senhor. A porta é azul e o telhado vermelho. Mas a caixa de correio aqui é verde. A caixa de correio da foto é amarela. Caixa de correio amarilla? É claro, eu conheço uma casa assim. Vamos! Vamos ver, abuela. Vamos procurar. Uma caixa de correio amarela nós temos que encontrar. Ah, chegamos. É esta a casa da minha abuela. É esta. Quando? Espera. Vamos olhar a foto antes para a gente ter certeza, tá bom? Sim, senhor. É. A porta azul. Sim, a porta azul. Telhado rojo. Tem um telhado vermelho. Caixa de correio amarilla? Uma caixa amarela. Ué, uma iguana, acha que é essa? Oba, a casa da abuela. É. Ah! Abuela! Ah! Ah! Ah, minha linda netinha. Felicidades! Vamos comemorar. Música. Ai, 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 ser iguana e poder dançar é bacana, minha cauda balançar. Feliz fogão, minha meta está. Ser iguana é bacana. Ai, 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 ser iguana e poder dançar é bacana, minha cauda balançar. Ser iguana é tão bacana, você é iguana. Sou muito feliz. Ah, 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 ah. Oh, Elmo, o que eu posso dizer? Bravíssimo. Ah, obrigado, Cortina. Ah, mas Elmo não teria conseguido sem vocês, iguanas. Sempre espetáculo. Foi o musical do Elmo. Oh, eu não. O musical do Elmo não tem. Adiós. Oi. Bem-vindos ao mundo do Elmo. Elmo está muito feliz em ver vocês. E a Dorothy também. Diga oi, Dorothy. Adivinha o que o Elmo está pensando hoje? Ah, tá, tá, tá. Aqui. Gina. Aqui. Isaac. Aqui. Andrea. Aqui. Escolha, vocês sabem. Ai, 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 ai. Hora, é uma hora, né? Ai, ai, ai. É a nossa escola. É. Ha, ha, ha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, é isso. Bom, Sr. Noodle, o que você faz para fazer uma pergunta? Ei, é uma corneta. Sr. Noodle está tocando sua corneta. Não, não é assim que se faz. Pense, Sr. Noodle. Sr. Noodle, tenho uma dica. Levante algo quando você quer fazer uma pergunta. Seu pernão, Sr. Noodle. Não é isso, Sr. Noodle. Levante outra coisa. Não suas sobrancelhas. Isso é bobo, Sr. Noodle. Não, não é isso. Vamos, Sr. Noodle. Tem outra pista, Sr. Noodle. Está na ponta do seu braço. Na ponta. Continue, continue. Vamos, Sr. Noodle. O Sr. conseguiu. Isso, sua mão. Isso mesmo. Levante-a. Isso mesmo. Dorothy quer perguntar para outra pessoa. O que você faz quando quer fazer uma pergunta na escola? Dorothy, estamos brincando de escola. Eu serei uma das alunas da sala e o Jesse também. E eu serei a professora. Isso é o que eu faço quando eu quero fazer uma pergunta na escola, Dorothy. Sim, Jesse. Quanto é dois mais dois? Dois mais dois são quatro. Obrigada, pessoal. E obrigada a você, Dorothy. Agora a Elmo vai perguntar ao bebezinho. Olá, bebezinho. Bebê, o que você faz quando quer fazer uma pergunta na escola? Obrigada, bebezinho. Nossa, Elmo quer aprender mais sobre a escola. Vocês também? Como podemos aprender mais? Quer conversar com uma escola? Ah, sim. Podemos conversar com uma escola. Fale mais sobre você, escola. Sim, eu tenho classe. Mas de verdade, se você quiser aprender, vá à escola. Sim, eu tenho um monte de salas de aula dentro onde podemos aprender sobre letras, números, ciências, arte, tudo o que imaginar. Ah, sim. Elmo vê crianças falando o alfabeto. Sim, sim. Essa é a pré-escola. Depois da pré-escola, você vai para o ensino fundamental 1. Depois, ensino fundamental 2 e o ensino médio. Ah, que legal. E depois? Bem, depois você se forma no ensino médio. Sim, é uma realização tão... Ah, veja, veja, veja. Veja o que a Dorothy está imaginando. Ela está imaginando que você está se formando no colegial. Beijos, sérios parabéns, Elmo. Ah, obrigada, diretor Elmo. Ah. E depois você pode comemorar dançando no paine de pomadura. É o passinho. Uau, Elmo mal pode esperar para ir para a pré-escola. Ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Depois você se formar para fazer o passinho. Yeah. É isso mesmo. Frequentem a escola. Ei, é o sinal. É. Acabou a aula. Eu vou embora. Ah, sim. Tchau, escola. Tchau, tchau. Vamos pra casa. Tchau, tchau. Elmo adora a escola. Yeah. E a Dorothy também. E a Dorothy quer que a gente cante a música da escola. A música da escola. Sim, se quiser também. Claro. Todo mundo pode cantar. É. Vamos lá. A música da escola é a minha favorita. A música da escola é a minha favorita. A música da escola é a minha favorita. E a escola é a minha favorita. Diga tchau, Dorothy. Diga tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Uau, o Elmo ama muito vocês, é? Tchau! Ah, então, está tudo pronto para criar uma nova história musical com o Elmo? Eu estou pronta. Para onde sua imaginação vai nos levar hoje? E se... Oh, e se... Se Elmo vestir uma roupa de pai, me darei a piscar. Se tiver uma prancha maneira, vai tudo mais. O som brilhante e sorte do dia é bem legal. Você está imaginando uma praia? Eu sei que a praia é luz e praia. Ah, parece que as ondas estão bem legais. Bem-vindo! Eu sou o rei, o rei Siri. E esta praia é o meu reino. Ah, legal. O Elmo não sabia que a praia era um reino. Mas é claro. Por que acha que temos tantos castelos de areia? Puxa, o rei Siri parece muito feliz. É por isso que aqui se chama Praia do Siri Feliz. Todo mundo aqui é feliz. Da estrela do mar ao marisco. Ah, eu sou feliz como um marisco. Ah, eu também, eu sou um marisco. Viu só? Nenhum Siri seria cascudo na Praia do Siri Feliz. Ali ao redor poderá ver, todo mundo está feliz por aqui. Pode perguntar e todos vão dizer como é bom estar na Praia do Siri. Qual é o melhor praia do Siri? Qual é a praia do Siri? Qual é a praia do Siri? A gente busca tudo junto por aqui. Aquela que mais gosta de mim. Todo mundo é feliz por aqui. Todo mundo é feliz por aqui. Todo mundo é feliz por aqui. Ah, é um pequeno camarão. Ah, qual é o problema? Por que está chorando? Não gosto de ser pequeno. O motivo vou contar. Tem muita coisa no alto que eu não consigo alcançar. Ah, não, não, não. É triste ser pequeno assim. Ah, é triste não poder no alto alcançar. Eu só queria crescer e parar essa canção de entristecer. Isso me deixa pra baixo. É que eu já sou tão baixinho. Não vejo o que está no alto, em cima da minha cabeça. Preciso de alguém pra ajudar, pois não consigo alcançar. Ah, não, não, não. Isso é triste de doer. Ah, isso é triste demais, amigo. Eu só queria crescer e parar essa canção de entristecer. Mais uma vez! Camarões, é pra vocês! Eu só queria crescer e parar essa canção de entristecer. Minha coroa! A Onda levou minha coroa embora! Vamos lá, temos que pegá-la. Ali está a coroa, entre essas pedras grandes. Tenho que recuperá-la. Não consigo alcançar, sou grande demais. Deixa o Elmo, deixa o Elmo tentar. Ah, não. O Elmo é muito grande também. Ah, não. Ah, não. Espere, o Reissini não parece estar mais feliz, não é? Você pode dizer como ele está se sentindo agora? Triste. Eu sei muito bem como é essa emoção. Ai, só nos corpos, tristes! Ai, só nos corpos, tristes! Ai, só nos corpos, tristes! Não, pode pensar que alguém seja pequeno o bastante pra caber ali. Ai, espere um pouco. Como sabe quem pode ajudar? O camarão! Eu? Você é o único pequenino o bastante pra pegar minha coroa. Por favor, me ajude. O rei precisa de você. Vou dar o meu melhor, majestade. Ele vai tentar. Ele vai alcançar? Vai conseguir pegar? Elmo espera que dê certo. Eu peguei! Ah, que boa! Sou o rei Ciri feliz de novo! Obrigado, obrigado, camarãozinho, meu pequeno... Ah, quer dizer... Oh, tudo bem me chamar desse jeito, porque agora eu sei que ser pequeno pode ser muito bom no fim das coisas. Oh, então não está mais se sentindo triste? Não. Agora eu sinto uma emoção diferente. Ah, é mesmo? Me sinto orgulhoso Bem alto, vou gritar Não vou mais chorar Isso é maravilhoso Eu sou o que dizer por mim Agora posso ver Como é bom ser pequeno Eu tenho orgulho de pequeno ser Vamos lá! Orgulho, 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 orgulho Orgulho, 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 orgulho Todo mundo! Orgulho, 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 orgulho Orgulho, orgulho, orgulho Não posso esconder É maravilhoso Sentir-me Orgulhoso Elmo, eu amo histórias com finais felizes Ah, obrigado, Cortina Obrigado a você também Elmo, eu amo ir à praia com você Hora de encerrar Foi o musical do Elmo Foi o musical do Elmo É o musical do Elmo não tem Tchauzinho Isso é o mundo do Elmo Adivinha o que o Elmo está pensando hoje? Pele, é isso aí É, é, é isso mesmo O Elmo está pensando sobre pele Vocês sabem A pele Pele, a pele é tão bonita Não importa que cor ela seja Linda pele Linda pele É isso aí Isso parece divertido Esperem o Elmo Que foi, Dorothy? Ah, sim, sim, sim A Dorothy quer saber O que você faz quando a pele das suas costas coça? Boa pergunta, Dorothy Vamos perguntar ao Sr. Nudo Sr. Nudo Não, essa é a sua cabeça Suas costas Suas costas, sabe? O Sr. Nudo tem que coçar as suas costas Sim, aí atrás O Sr. Nudo não alcança as costas O Sr. não consegue alcançar as costas assim Cuidado, Sr. Nudo Agora ele está tonto Agora ele está tosse com coceira Não desista Você precisa de alguma coisa Talvez tenha algo que possa usar para coçar as suas costas, Sr. Nudo Ele está no chão Ele está tentando coçar as costas no chão Olhem para ele Dorothy quer perguntar para outra pessoa O que você faz quando a pele das suas costas coça? Dorothy, quando as minhas costas coçam Eu coço com isso É um coçador Ah... Revejando, coçando as costas Você coça minhas costas? Eu coço as suas Ah... É o amigo do Elmo, o Enio Que legal! Olá, Elmo Ei, Elmo Você sabia que sua pele te ajuda a sentir as coisas? Bem, é por isso que eu estou usando essa venda, está vendo? Eu vou sentir algo com a pele das minhas mãos E depois eu vou adivinhar o que é sem nem olhar Agora observe isso Ah... 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 É, deixe-me ver Oh, espera, espera um pouco Tem alguma coisa Nossa! O que poderia ser? Enio... Não, não me diga, Beto Não me diga Ah... Isso parece um pouco macio e fofo E está para cima como um grande tapete peludo Ah... Não, Enio Você está tocando... Não, não, não Não me diga, Beto Não me diga Eu quero adivinhar Agora vejamos, descendo... Espere, 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 tem mais? Tem muito mais Veja isso E parece meio redondo e um pouco... Um pouco flexível E parece uma esponja de banho Sim, sim Não acredito nisso Vejamos, descendo mais... Oh, espere Isso é interessante, veja isso E essa parte é meio macia E parece um pouco fina E... Bem, é mole É mole como uma mangueira de jardim Nossa, que interessante Espera um pouco Hum... Agora, espere um pouco Enio, Enio Essa parte aqui é macia e peludo como um tapete E é um pouco flexível Meio flexível Enio Como uma esponja de banho E é um pouco mole como uma mangueira de jardim Eu sei o que é É o Beto É você, não é, Beto? Sim, sou eu, Enio É claro Quem você acha que é? Eu sabia, Beto Eu sabia porque eu pude adivinhar sentindo com a minha pele Isso não é incrível, Beto? Não é incrível? Sim, ótimo Agora, se você me permite Eu vou ler no banheiro Mas não vai... Oi, agora Tchau, Elmo A pele é incrível Mas Elmo ainda quer aprender mais sobre a pele Vocês não? Como podemos aprender mais? Por que você não olha um livro? Ah, sim! O livro pode ajudar o Elmo a descobrir mais sobre a pele? Claro Eu vou te dar informações sobre a pele Meu título é Até os animais têm pele Eles têm, é? Claro Oh, o que é isso? Um camaleão Ah... Os camaleões têm pele que podem mudar de cor Eu não acredito Você pode acreditar Ah, vejam! Dorothy está imaginando o Elmo como um camaleão Às vezes, a pele do camaleão muda de cor quando ele se sente estranho Ai, nossa Não tem ninguém com quem brincar Elmo o camaleão está se sentindo um pouco triste E azul Surpresa! Ah, Elmo o camaleão está cheio de bolinhas de surpresa Essas flores fazem cócegas Agora, Elmo o camaleão está cor de rosa É Obrigado, Dorothy E obrigado também, livro De nada Não, volte aqui Isso me deixa muito nervoso Nossa, Elmo adora a pele E a Dorothy também É por isso que a Dorothy quer que a gente cante a música da pele É Nossa, a música da pele Posso cantar também? Claro Vocês podem cantar também Pele, 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 pele 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 Pele, pele Pele, pele Pele, pele Pele, pele Diga tchau, Dorothy Diga tchau, livro Tchauzinho Tchau, tchau 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 Vindos ao mundo do Elmo Elmo está muito feliz em ver vocês e a Dorothy também Diga oi, Dorothy. Adivinha no que o Elmo está pensando hoje. Nossa! Nossa! O sol! Elmo está pensando no céu. Sabem, esse céu. O sol! 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 Aos! Mas que noite cheia de estrelas! A Dorothy quer saber o que vocês veem quando olham pro céu! Boa pergunta, Dorothy! Vou perguntar pro Sr. Noodle! Sr. Noodle! O que o senhor vê quando olha pro céu? Ele tá pensando em alguma coisa! É um carro! Pense algo no céu, Sr. Noodle! Eles não ficam no céu! Carros ficam no chão! Sim, olha! Isso é o chão! Continue tentando! Isso é uma prancha de surf! Uma prancha! Não é isso! De novo, Sr. Noodle! Uau! Isso parece divertido! Pense em alguma coisa no céu! Pranchas ficam na água, não no céu! Tente pensar em algo que você vê quando olha pro céu! Ah, uma pipa! Sim! Uma pipa fica no céu! Mas não tá no céu agora! Jogue pra cima e corra, Sr. Noodle! Jogue a pipa no ar! Você consegue, Sr. Noodle! Quase! Você precisa do vento pra pipa voar! Você precisa de vento! Assim! Agora impida a pipa! É, a pipa tá no céu! Nossa! É muito vento! Ah, o vento está muito forte! Dorothy quer perguntar pra mais alguém. O que você vê quando olha pro céu? Oi, Dorothy! Esse é um desenho que eu fiz. Fiz, ah, um... um céu e um sol. Fiz o sol amarelo. E eu usei um pouco de azul pro céu porque o céu fica assim às vezes. Oi, Dorothy! Esse é um desenho de um avião que fica lá no alto no céu. Esse é o sol e essas são as nuvens. Você gostou? Oi, Dorothy! Esse é o desenho que eu fiz. Tem uma estrela cadente, outra estrela e todos esses planetas. Eles ficam no céu de noite. O que acha? Obrigada, pessoal! E obrigada, Dorothy! Agora a Elmo vai perguntar para um bebê. Oi, bebezinho lindo! Bebezinho! Bebê! Bebê! O que você vê quando olha pro céu? Um pássaro! Obrigada, bebezinho! Tchau! Tudo bem, porta! Pode abrir! Talvez eu possa esclarecer esse assunto. Uau! O sol! Oh! O sol está brilhando! É isso aí! Eu sou a coisa mais brilhante que vai ver no céu. Eu brilho e ilumino todo dia! Nossa, o sol faz um bom trabalho também! Obrigado! E quando me ponho fica escuro. A noite chega e não pode mais me ver! Mas você pode me ver, a lua! Nossa, sim! Elmo adora ver a lua no céu à noite! Obrigada, Elmo! Às vezes você pode até me ver no céu durante o dia! É verdade! Ah, sim! A lua é linda no céu de dia ou à noite! Obrigada! Olha, gente, olha! A Dorothy está imaginando a lua no céu! E o Elmo nela! Elmo vai dançar na lua! Ah, é! Às vezes você pode ver um arco-íris no céu, mas só durante o dia! Macio! À noite, se olhar para o céu, também pode ver as estrelas. E às vezes um grupo de estrelas pode criar uma imagem chamada constelação. Você só tem que ligar os pontos! É! Elmo é uma constelação! E a Dorothy também! É por isso que a Dorothy quer cantar a canção do céu! Então vamos nessa! Elmo, podemos cantar também? Claro! E cantem junto com a gente, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Tchê! 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 Céu! 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 Sêu! Todo mundo! Céu! Céu! Show! Céu! Sêu! Céu! Céu! Dá-lة! Diga um tchau, Sol e Lua! Tchau, pessoal! Vamos lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Abaixa, abaixa sua cabeça, fica tudo deitado. Será que o senhor nudo ronca? Assim tá bom, senhor nudo. Ah, o que foi, Dorothy? Ah, tudo bem. Dorothy quer perguntar para outra pessoa. Como você dorme? Oi, Dorothy. Esta é minha casa confortável. E toda noite eu durmo nela. Mas eu nunca durmo sem meu ursinho favorito. E é assim que fazemos. Boa noite, Dorothy. Oi, Dorothy. Eu sou o Joy. Oi, Dorothy. Eu sou o Nick. A gente dorme num beliche. Eu durmo em cima. Eu durmo embaixo. Boa noite, Dorothy. Boa noite, Dorothy. Boa noite. Nossa! Todos estão dormindo hoje. Ei, acorde, TV. Acorde. Ah! Elmo sabe o que fazer. Ah! A TV acordou Agora liga a televisão, por favor Obrigada Bem-vindos ao canal do sono A TV do sono Você nos dá 22 minutos para te dar uma perna soneca No episódio de hoje A menina que amava dormir Era uma vez uma menina que amava dormir Eu amo dormir Uma noite ela dormiu E sonhou que estava voando alto no céu Mas ao invés de nuvens no céu Tinha bolas de sorvete de todos os sabores E o gato dela, Rocket, estava andando de bicicleta Rocket! E ela acordou Rocket, que barulho! Meando no meu ouvido Agora vá dormir Ela voltou a dormir E sonhou que estava descendo em um grande escorregador E ela caiu em um grande mar de bolhas Uau! E seu gato Rocket flutuou em uma bolha Ele tinha um grande bigode Rocket! E de repente Ela tinha um grande bigode Ele fazia cócegas E ela acordou Rocket! Seu rabo! Agora vá dormir Então ela caiu no sono de novo E sonhou que seu gato estava perseguindo um rato Ei! Esse não é o meu sonho É o sonho do Rocket Bem, a menina e seu gato sonharão felizes para sempre Fim! Abre-a por favor Obrigado! Ah, olhem! Uau! Olha! Que legal! Que tal falar com uma cama? Quer dizer, é aqui onde tudo acontece É isso aí! Cama! Uau! Uma cama e um travesseiro! E não se esqueça do cobertor em cima e do colchão logo aqui embaixo É isso aí! Cama! Quentinho e confortável! Aham! Uma soneca comigo e você se sentirá novinho em folha! Dormir! Isso ajuda você a ficar saudável e te dar energia! É isso aí! Cama! Uau! A noite, de dia, qualquer hora, é uma boa hora para você dormir! Vocês podem falar baixo, por favor? Tem alguém dormindo aqui! Ah, nos desculpe! Nem todos os pássaros dormem em ninhos Os flamingos dormem em uma perna só! Dorothy está imaginando o Elmo como um flamingo Dormindo em uma perna só! E os morcegos dormem pendurados de ponta cabeça! Ela precisa se segurar! Nós vamos cantar a canção do sono! E vocês podem cantar também! Vamos lá, pessoal! Dormir, 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 dormir Dormir, 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 dormir Eu queria cantar também! Tudo bem! Dormir, 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 dormir Dormir, dormir, dormir Dormir, dormir, dormir Dormir, dormir Dormir, dormir Dormir, dormir, dormir Dormir, dormir Dormir! Diga tchau, Dorothy! Tchau, tchau! Tic, 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 tic! Testão, nós estamos todos! Tic, 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 tic! Vamos dar uma cochilada! Tchul-inti, tic, tic, tic! Tic, 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 tic... É o morador! Elmo! Oi! Bem-vindos ao mundo do Elmo! Elmo está muito feliz em ver vocês! Ah! E a Dorothy também está! Diga oi Dorothy! Adivinhe no que o Elmo está pensando hoje! Está chovendo! Ai, ai! Está ventando! Agora está ensolarado! O dia é ensolarado! Tirando as nuvens de lado! Vocês já adivinharam? Está chovendo, nevando, ventando... O sol! O lugar de cima! Vocês sabem! O clima! O tempo fechou para o Elmo! Não é assim! Ah! 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 Ah, ah! 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 A Dorothy tem uma pergunta! Ah! Ah! Ok. O que você usa quando chove? Boa pergunta, Dorothy! Vamos perguntar ao Sr. Noodle. Sr. Noodle! Está parecendo um trovão. Será que vai chover? Suba a cortina! Vamos ver. Ah! Olha quem está aí! É o Sr. Noodle! Começou a chover, Sr. Noodle. Sr. Noodle? O que você usa quando chove? Você precisa de uma capa de chuva, Sr. Noodle. Sr. Noodle, Sr. Noodle, este é um casaco de inverno e um trenó. O que você usa na chuva para se manter seco, Sr. Noodle? O que ele vai fazer com um trenó? Você não usa um trenó na chuva. Um trenó é para o inverno, não para a chuva. Sr. Noodle, o Sr. esqueceu o seu trenó. Sim, você conseguiu. Bom trabalho, Sr. Noodle. O Sr. usa uma capa de chuva e botas. Agora abre o guarda-chuva. O Sr. está se molhando. Vamos, Sr. Noodle. Você tem que abrir o Sr. Noodle. De cabeça para baixo, Sr. Noodle. Assim não. Segure o cabo. Sim, assim. Eba, Sr. Noodle! O que está passando? Alá, Sr. Noodle está dançando. Dorothy quer perguntar para outra pessoa. O que você usa quando chove? Oi, Dorothy. Isso é o que eu uso quando chove. Meu poncho. Isso é o que eu uso quando chove, Dorothy. Minha capa de chuva, meu chapéu de chuva e minhas botas. Assim, meus pés ficam secos. E eu posso pular nas poças assim. Agora, Elmo vai perguntar a um bebezinho. Oi, lindo bebezinho. O que você usa quando chove? Obrigada, bebezinho. Elmo quer aprender mais sobre o clima. Vocês não? Então tá. Como podemos descobrir ainda mais? Quem poderia ser? Quer conversar com um tornado? Já é! É você! Já é! Sou numa tempestade com ventos muito fortes! É! Elmo vai fazer ser! É o tornado! Ele está aqui! É o tornado que ele está aqui! Vai, 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 vai! Vai, tornado! Vai! Vai, tornado! Vai, tornado! Vai, vai, tornado! Dornado, vai embora! Ai, 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 ai! Que sonho! Você não pode brincar fora quando eu apareço. Nossa, o tornado não está brincando. Mas na maioria do tempo, você pode se divertir com o clima. É verdade? Claro. Você pode até praticar esportes. Quais esportes? Depende do clima. Se for um dia com vento, é ótimo para fazer o winged surfing. Olha só! Agora que você está imaginando ela, está praticando o winged surfing. Fã de merda. É ótimo para espiar. Muito obrigado, tornado. De nada. Vamos twist de novo alguma hora. Tá bem. Tchau, tchau. Ufa! Elmo adora o clima e a Dorothy adora também. É por isso que a Dorothy quer que a gente cante a música do clima. Vamos lá! Clima, 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 clima. Clima, 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 clima Então, qual vai ser o musical de hoje, Elmo? Não, Elmo não tem certeza, Cortina. Vamos lá, vamos pensar. Karatê, o musical. E se Elmo fosse... Ah, o mestre de Karatê. Uh, o musical de artes marciais parece bem legal. Sim, Cortina. E você pode ser o mestre de Karatê também. Primeiro, o mestre de Karatê Elmo vai te ensinar o golpe especial de Karatê. É desse jeito. Bate, pula, chapa, chapa, chapa. Bate, pula, chapa, chapa, chapa. Agora, tente junto com o Elmo. Vamos lá. Bate, pula, chapa, chapa, chapa. Bate, pula, chapa, chapa, chapa. Hum! Não! Uau, isso foi legal. Agora estamos prontos para o... Mestrinha de Karatê, o musical. Ha! Vamos lá. Vamos imaginar uma vila. Não! E no alto dessa montanha, nesse vilarejo, vi o mestre habilidoso na arte do Karatê. Usando suas mãos luas, ele é muito veloz. E está sempre pronto para ajudar todos nós. Vamos lá. Precisa de algo, Elmo vai ajudar. Oh, o golpe, Elmo vai criar. Vamos lá! Bate, bate, chapa, chapa. Bate, bate, chapa, chapa. Nossa! Olha só que formas incríveis! O que foi isso? O que está acontecendo? Ah, mestre Elmo, meus sanduíches em forma de triângulo foram esmagados. Ah, não! As rodas em forma de círculo da minha carroça estão quebradas. Ah, ah, não! Minha casa! Os retângulos foram destruídos. Espera um pouquinho aí. Quem é que está arruinando todas as formas? Sou eu! Ai, puxa, o que é isso? Me chamam de Meleca. Eu vim aqui para avisar. Se vejo uma forma perfeita, na hora eu tenho que destruir. Adeus ao quadrado, não vou resistir. Ovais, triângulos, círculos, retângulos e o pentágono eu vou destruir. E ninguém vai me impedir. Agora cheguei e o sossego acabou. Meleca, eu sou um... Senhor Meleca, tem que parar de destruir nossas formas. Quem disse isso? O mestre de Karate, o Elmo. Oh, é mesmo? Pois muito bem. Eu acho que você encontrou um desafiante. Nos encontramos no... Octógono. Agora que eu vi, eu percebi que esse octógono é uma forma? Aham. Uma forma com oito lados e oito ângulos. Que eu devo destruir! Você não vai impedi-lo, não, mestre de Karate, o Elmo? Paciência, jovem gafanhoto. É só para avisar, tá? Eu já estou na meia-idade, viu? Ora, ora. Esse é o melhor que pode fazer. Então vamos lá. Bate, pula. E que forma ele vai fazer, hein? Parece que tem um, dois, três, quatro, cinco lados. E cinco ângulos. É um pentágono! Pentágono? Já era! Por que Beleca não gosta de formas? Por quê? O mundo seria mais simétrico Se eu fosse geométrico Mas não, não é assim pra mim Pra mim O mestre Elmo, talvez, possa ajudar o Beleca Bate, pula Tchop, tchop, tchop Bate, pula Tchop, tchop, tchop É, viu só? Um quadrado? Como uma forma faria eu me sentir melhor? Bom, entre no quadrado Olha só! Eu... Eu tenho uma forma! Eu sou um quadrado! Bate, pula Tchop, tchop, tchop Me chamo... Olha só! Eu sou um triângulo! Bate, pula Tchop, tchop, tchop Eu sou... Eu nem sei dizer que forma é essa. Você é um losango. Eu sou um losango. Viu? Não é que o Meleca não tenha forma. Meleca pode ter qualquer forma. Tem razão. Eu posso ter todas as formas. Agora, diversas formas eu posso ter. Faz um estar com vocês. E vamos conhecer. Bravo, bravo. Você estava mesmo em ótima forma, Elmo. Obrigado, Cortina. Ah, e muito obrigado, Mestre Karatê. Elmo não conseguiria criar essa história sem você. Hora de encerrar. Foi o musical do Elmo. É o livro musical do Elmo. O musical do Elmo não tem. Tchau, tchau.